Olá, hoje vamos fazer uma sobremesa árabe, chama-se namura. É feita à base de sêmula de trigo, é tipo de uma tarte a um bolo que vai ao forno e depois corta-se e serve-se em bocadinhos pequenos porque é muito doce, mas é muito delicioso. Por isso, sem perder mais tempo, vamos já dar os ingredientes e vamos começar. 3 xabanas ou xícaras de sêmula de trigo. Cada xabana ou xícara leva 180 gramas, portanto são 540 gramas de sêmula de trigo. 1 xabana ou xícara de farinha de trigo sem fermento, que é igual a 140 gramas. 1 xabana ou xícara de açúcar, que é igual a 220 gramas. 1 xabana ou xícara de leite, que é igual a 240 mililitros. 1 xabana ou xícara de óleo vegetal, que é igual a 240 mililitros. 1 xabana ou xícara de água de azar, que é igual a 120 mililitros. Se não conseguem água de azar, podem fazer uma infusão de flores de laranjeira, que são as flores de azar, ou podem fazer a infusão com folhas de laranjeira, também serve. Este ingrediente é opcional, se não quiserem utilizar, não utilizem. 1 xabana ou xícara de açúcar, que é igual a 120 mililitros. 2 xícara de uma forma retangular, preferivelmente refractária, de vidro. Mas se não tiverem de vidro, podem usar de aço inox ou podem usar de alumínio. Também pode ser redonda ou quadrada, a forma que vocês tiverem. Tem que ser untada de manteiga, originalmente deve ser untada com creme de sésamo. Mas se não tiverem o creme de sésamo, podem usar manteiga ou margarina. Amêndoas sem pele para colocar em cima da namura antes de alvar o forno. Vamos começar. Vamos misturar todos os ingredientes secos, que são a sêmula, a farinha de trigo e o açúcar. Colocamos numa tigela o suficientemente grande. E agora misturamos muito bem. Agora que já está bem misturado, adicionamos o óleo. E misturamos isto bem. Isto tem que ficar muito bem misturado. E então vamos utilizar a mão. E agora que já está muito bem misturado o óleo em todos os ingredientes, vamos adicionar o leite. E misturamos com cuidado. E vamos adicionar um pouco da água de azar. E guardamos o resto para depois fazer a calda com a que vamos depois banhar o nosso namura depois de sair do forno. Neste momento vamos ligar o forno e colocamos numa temperatura de 200 graus centígrados para ele ir aquecendo. Com calor por cima e por baixo. E agora que isto já está muito bem amassado, vamos colocar isto na forma. Cá está a forma. Vamos colocar a massa dentro da forma. Arranjamos assim um bocadinho. Este biscoito come-se por bocadinhos. Então nós agora com uma faca vamos marcar para depois na hora de o cortar já sabemos por onde é que vamos cortar. Porque isto come-se aos quadradinhos em porções pequeninas. E depois em cima vamos colocar uma amêndoa em cada porção. Então vamos marcar os quadradinhos. Então fazemos assim. Sem carregar muito. É só mesmo para marcar. E agora assim. E agora como já está marcadinho, vamos colocar as amêndoas. Uma em cada quadradinho. Porque isto é só decoração. E agora vamos levar ao forno a uma temperatura de 200 graus centígrados com calor por cima e por baixo. Temos que deixar que fique bem bronzeadinho, bem douradinho por cima e por baixo. Quando ele já esteja bem bronzeadinho é o momento de retirar do forno. Isso deve levar mais ou menos de 30 a 40 minutos. Mas quando eu retire do forno eu digo-lhes exatamente o tempo que precisou para ficar pronto. Enquanto o Namura está no forno vamos fazer uma calda. E para isso nós vamos precisar. 2 chábanas ou xícaras de açúcar que é igual a 400 gramas. 2 chábanas ou xícaras de água que é igual a meio litro que é mais ou menos 500 mililitros. O resto que ficou da água de azar é opcional, mas fica muito bem nesta calda. E o sumo de meio limão. Então numa panela pequena vamos colocar o meio litro de água. As 2 chábanas de água. E colocamos o açúcar. Mexemos um pouco. E adicionamos o resto que ficou da água de azar. Mexemos. E agora vamos ligar o fogão e vamos deixar ferver esta água para fazer a calda. Na medida em que vá aquecendo o açúcar vai dissolver. E vamos deixá-lo ferver talvez uns 10 minutos. Para que fique uma calda perfeita. Não queremos uma calda grossa. Queremos uma calda líquida, mas que fique bem feita. Agora deixamos ferver 10 minutos. Ok. A nossa calda está pronta. Eu não quero uma calda grossa. Eu quero uma calda líquida. Porque é para demolhar o nosso namura. Quer dizer que esta calda está pronta. Vou desligar o fogão. E agora, ainda assim quente. Vamos adicionar o sumo do meio limão. Para que a calda não cristalize. E fique sempre assim líquida. Agora deixamos ficar aqui. E vamos retirar o namura do forno. Porque já deve estar pronto. Retirei agora mesmo o namura do forno. Esteve exatamente 30 minutos a 200 graus centígrados. Com calor por cima e por baixo. Vejam como ele está douradinho. Esta é a cor perfeita. Em que tem que ficar o namura. Agora, ainda assim bem quente. Vamos cortá-lo. Seguindo as marcas que já lhe tínhamos feito. Para depois então demolhá-lo com a calda que fizemos. Vamos cortar agora nas linhas que já estão marcadas. E agora que já está bem cortado. Vamos colocar-lhe por cima a calda que fizemos. E que ainda está bem quente. Colocamos assim por cima. Com cuidado. Assim o namura vai absorver esta calda toda. Olhem como ainda está quente. Temos que deixar que absorva. E está feito. E agora vamos deixar arrefecer. Para que absorva bem esta calda. E depois já podemos comer. E aí E aí E aí E aí Música Bom, eu espero que vocês tenham gostado desta receita, desta sobremesa árabe tão deliciosa e tão fácil de fazer. O Namura, olhem para esta beleza. Vejam lá, já cortadinhos assim, a ver se não apetece comer um bocadito assim. Eu convido-vos para que vocês preparem esta receita e depois comentem, ok? Vão gostar. E claro, eu agora vou prová-lo. Música É muito, muito delicioso. Têm que fazê-lo. Certeza que vão gostar. Muito bom. Música Preparem. Vão adorar. E já gostaram do canal, subscrevam-se, debaixo do vídeo na descrição, deixo a receita completa, vocês copiam e depois preparam esta delícia sim. Sobre a receita está o link do meu canal e do vosso lado direito está o círculo que tem a minha imagem. Clicam em qualquer um dos dois e os levam à página principal do canal e podem subscrever-se. Depois cliquem no sininho que vai aparecer e assim vão ser notificados cada vez que eu publique um vídeo novo. Deixem os vossos comentários de todas as receitas e desta, na Mura, vão adorar. Vão-me despedir e vemo-nos na próxima receita. E até lá. Tchau. 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 Tchau.